Galerinha, aqui é a trilha das corredeiras, né, Barra de Guabiraba. Nós temos muito amor falar novamente isso por aqui, tá? Então vocês tentam o máximo possível hoje se desprender um pouco dessa vida pandêmica que a gente tá no mundo. Se vocês vieram hoje pra cá, se vocês querem se desconectar de algo, querem se conectar a alguma coisa. Então deixa o sagrado conectar em vocês, tá? Isso aqui é um lugar, a natureza ela é sagrada. Por isso que a gente, eu e o Dijair, nós amamos muito isso. Tá? Então se conecta a isso, deixa isso entrar dentro de vocês. Porque é algo que é o que motiva a gente tá aqui. A gente sai diferente da forma que a gente entrou, tá? Tchau. Tchau.